E aí, pessoal, tudo certo? Pois é, vocês pediram pra fazer um videozinho quando desce na estrada com o golfe. Aí eu tô indo com os amigos lá pra outra região serrana. Aí eu vou filmar um pouquinho pra vocês. Beleza? Hoje eu não tô sozinho no carro, minha namorada tá comigo. Ela vai querer ficar quietinha, mas ela pode falar, ela sabe disso. Deixa o cara sair da frente, olha lá. Ah! Tá aí, tem mais outro na frente. Mas aí quando chegar mais pra frente eu volto a filmar. Beleza? Valeu, galera. Pode falar. Não tem nada a ver. Agora eu vou começar a serra aqui. A gente passa pro Viana. Aí depois... Começa a subir a serra. O pessoal fazendo, tipo, junto assim, faz alguma coisa. E aí, com muita coisa que você tá fazendo alguma coisa assim. Deve ver... Pro pessoal fazer, tipo, junto assim, faz alguma coisa. O pessoal faz, tipo, junto assim, faz alguma coisa. O pessoal faz, tipo, junto assim, faz alguma coisa. O cara aí é legal, né? O farol que ele colocou. É diferente, porque o dele é o... ele não tem o farol normal, assim, igual o meu. O dele é o farol sem xenon. Aí ele colocou. É tipo, dá pra ver aqui do retrovisão. É. É um pouquinho diferente. Tá filmando aí, não tá? É. Ah, tá. Esse barulhinho eu tenho que levar de novo na Volkswagen pra ver esse negócio aqui. Que trocou a redinha. Ai, ai. E aí, cara. O volante também, olha que legal que ficou. Muito boa a pegada do volante. Ficou bem massa. Tá bom que não escorrega também a mão. Que o outro tipo de couro, se é sua mão, fica escorregando. Engraçado o criuzinho querendo passar. E se acabar do nada o vídeo é porque acaba a bateria, tá? Não é porque eu sou rude, não. Dá pra ver no grosor. Podia ter vindo mais galera, ia ser maneiro. Tipo aqueles encontros de moto, né? É, pô. Pô, é mó legal. De vez em quando o pessoal faz aqui. O pessoal que tem uns carros, tipo, pesados mesmo. Os carros brutos. Eles fazem exatamente isso aí. Eles vão ter a Pedra Azul. Aqui, Viana. Aí lá na frente tem o presídio de Viana. Pra quem não conhece, a gente vai passar na frente. Aí depois, passou o presídio na reta aqui, aí começa a pista dupla e começa a subir. O carro tá muito forte. Não tem nem graça. Sério. É muito, muito mais rápido o carro dele. Ah, o preso, mano. Ah, doidão. Vai lá. Vai lá. Aí já tá nada. Aí lá na frente tem a pista dupla. Aí passa todo mundo de novo. Como assim? Ah, não, mas você é fechante pela não. Não para de filmar aqui, não. Não, achei. Não, achei. Não, achei. Mas a gente não pegou um pouco para o programa de novo. Pode ser que você. Ah, hum. Tá vendo aí. Ah, que legal, tem ele quando dá certo, apaga o LED. Ah, o meu não. Foda esse barulho intermitente que tem aqui do teto. Foi depois que trocou a tela. Mas ainda agonia. De vez em quando aparece, de vez em quando aparece, de vez em quando aparece, some. E aí tem que ser reparado. Pois é. Deixar aqui, ó. O manual. Agora que você falou, vou ficar ouvindo assim. É, a gente foi para São Paulo, quando voltou, estava, quer dizer, na ida e na volta eu vinha batendo até assim. É, então não tinha reparado. Não tinha isso não? Não. Mas agora parece um chocavo, na minha hora. Ah. A gente me chamou um pouquinho só. Ah, isso tá. Não é isso? Não, mas é, não pode ultrapassar a porta direita. Nossa, minha voz. Vai passar mal aí. É ou não? Mas se você desculpar minhas coisas, eu vou te dar. Deixa no seu pé. Não. Não, segura então. Não, se você quiser correr. 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 E aí? Não. Não, agora? Muito doido, bicho Caraca, não vou fazer isso não Eu ainda tenho noção das coisas Sério E a gente passa já E ele também é da parte de Natal Foi rapidinho Nossa, isso mandou errado as crianças Esse é o problema A gente pega um final de semana Um feriado fazer um negócio desse Passear Aí tem muito carro na pista Ainda bem, você quer dizer, não? Não Esse cara é muito bom de curva O que é isso? O Fox também? Tu ligado, o Fox é bruto Não, mas ainda vou fazer Para quem escreveu nos comentários aí Que tinha um amigo meu que eu falei Que tinha um escapamento e tal É ele, tá? Olha o escapamento É original, intermediário Aí o final ele tirou Colocou um Y E dois ressonadores Um de cada lado Tá muito maneiro E dá para viajar Não dá ressonância Dica aí para quem quer fazer um escapamento Mas não quer uma barra desporrenta Eu nem perguntei para ninguém Se a gente ia direto para Pedra Azul primeiro Ou ia para... É, hoje eu vou direto para Pedra Azul Quer que pergunte aqui? Não, tô Coisa, pô Você pega um Civic SE nessa cidadinha aqui Quando você está descendo Por causa do contrário Você perde o freio De verdade Um ponto negativo Que eu falei no outro vídeo do SE É isso aí Freio Esse carro aqui aguenta pelo menos Que machucado Acho que ele não aguenta ver um outro carro atrás dele Porque esse aqui não tem tardado aí de novo Olha lá Não tô nada Cheio de carro Porra, já com um caranguejo na pista Não é aqui, mano Não, não é caranguejo não Assim, eu falo Tem muito carro Mas o pessoal não respeita Tipo esse carro da frente aí Não importa se ele está na velocidade da pista Anda na direita Ponto Não sei Não, mas olha só Está vendo o pessoal travessando ele para a direita Não, mas não está errado, né? O quê? Trapassando pela direita Então, está errado Então, porque ele está falando Ele está vendo que a gente está passando pela direita E continuando na esquerda Ah, mas eu sou dessa É Olha o barulho Estou na velocidade da pista, caca aí Quem está atrás? Olha o cara subindo aí Ah, maneiro o cara do país É Estou filmando É Não, mas o cara ali é muito maneiro Para fazer isso, não é? Mas vai ser quatro, inclusive Não Você falou que eu sou dessa aí Senão eu vou ter vários haters Nada Ai, que na hora que ele ia ver Oh, juts Ai, para com ele Nossa, o cara está com o barulho Parou Porque eu já estou suando aqui Sério mesmo Até meu pé está suando O pé dele Se o menino pula embaixo da ponte Você vai pular também? Claro que não, né? Por isso que eu estou a essa distância aí Se pular, dá tempo de frear O que é isso? Esse barulho aí? Tem barulho Os pneus encantando aí Lateralmente Esse carro faz muita curva Puta que pariu Com esse asfalto Quando fica Lisinho Ele escorrega Esse é o problema Ele tem que ir mais devagar Fiscalização eletrônica De velocidade Meu Deus, ele não aguenta. Tem que ir. Deve ter um tempo nem de passar. E o pneu não tá barato não, gente. Não adianta. Agora não é porque acabou a pista dupla. Graças a Deus. Ah, voltou. Não, não. Não, não. Não acredito que você piscou o farol pra ele. Nunca. Não acredito. Não. Agora acabou de verdade. Tá suando que nem uma tampa de mangueta. Esse caminho é mais foda. Por um caso, eu vou ultrapassar o outro. Olha os fogo novo. Eu vou ultrapassar o outro. Eu vou ultrapassar o outro. Eu vou ultrapassar o outro. E aí, vai. Que engraçado. E aí, já estamos chegando já. Pedra Azul. Arte estadual. Ó, tá cheio. Vai ser isso aí, galera. A gente chegou aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou tentar colocar só as melhores partes aí pra vocês. Ficou um vídeo bem longo. Beleza. Se não se inscreveu ainda, se inscreva. Se gostou do vídeo, dá um like. É isso aí, galera. Valeu, abraço.